E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanod, nós estamos aqui em 3 Dungeon Masters Dando continuidade na nossa série de vídeos sobre Dungeons Nós vamos falar hoje sobre algumas criaturas que podem utilizar a Dungeon, a caverna, já que é o exemplo que nós estamos usando desde o começo Como um ambiente para suas tramas, suas maquinações E a primeira criatura que nós vamos falar são os Goblins Os Goblins, eles não são um tipo único de criaturas, nós temos os Goblinóides E dentro dessa variedade de criaturas, os Goblinóides, nós temos Goblins, Roboblins, por aí vai Então, uma coisa que é importante que a gente saiba é que essas criaturas, elas são naturalmente más Então elas vão fazer o Ruindade, sim As maquinações delas, as suas ideias, sempre vão ser muito egoístas Sempre vão ser de coração negro Então, vamos entender um pouquinho sobre os Goblins Os Goblins, eles são criaturas pequenininhas, maléficas Que se organizam em grupamentos sociais como tribos Eles têm um comportamento tribal Normalmente é um grupo lá de 15, 20 Goblins Entre eles vão estar Goblins do sexo feminino, Goblins crianças Mas o grupo de Goblins, ele é um grupo guerreiro É um grupo de caçador, um grupo de criaturas que naturalmente buscam pilhagens Então, dentre eles vai haver um que vai ter crescido um pouco mais Vai ter uma compreensão física mais abatajada E esse vai ser o líder Goblin Só que se ele for burro, se ele for bobão, se a inteligência dele for baixa Ele pode não ser o líder, mas com certeza será o braço direito do líder Os Goblins, eles não são criaturas corajosas, eles são covardes O nível de inteligência dos Goblins é mediano Mas a sua tecnologia é muito primitiva Então eles podem preparar algumas emboscadas Eles podem preparar algumas armadilhas primitivas Como um buraco, com estacas Ou empurrar uma pedra sobre um grupo de aventureiros Que vai passando por um corredor Jogar troncos em cima dos jogadores Mas nada muito tecnológico, nada muito elaborado Então é um grupo que quando perceber que está perdendo em questão numérica Ou que a diferença de força é muito grande Eles com certeza vão fugir Com certeza vão se esconder E aí é um bom momento para o teu grupo de jogadores Correr atrás desses miseráveis e descobrir o covil deles Eles se organizam, como eu falei para vocês, em pequenos grupamentos, em tribos Só que essas tribos podem ser individuais Ou elas podem fazer parte de um reino Esse rei ou rainha Goblin nada mais é do que um Goblin inteligente Que conseguiu através da força e da inteligência sobrepujar alguns desafios Ou cair nas graças de alguma criatura mais poderosa Então você vai ter grupamentos de Goblins que respondem a um reino Ou que também podem responder a criaturas mais fortes Como por exemplo os Rob Goblins Moody Beers Criaturas um pouco mais inteligentes Maiores, mais fortes Que podem dominar essas criaturas pequenas E obrigá-las a fazer alguma coisa Então não é incomum encontrar uma tribo de Goblins Trabalhando como mineradores Ou trabalhando como saqueadores para alguém mais forte Esse trabalho não é voluntário Nem é feito por satisfação É feito por obrigação Eles acreditam que se não for, eles vão morrer Então se eles tiverem chance de fugir, eles vão fugir Então essa é a primeira criatura Que pode utilizar a dungeon, a caverna Como abrigo, como moradia Ou como esconderijo para os seus esportes Então pessoal, dando sequência Eu trago para vocês agora os Rob Goblins Os Rob Goblins são sem dúvida nenhuma a força militar dos Goblinóis São criaturas que valorizam a força, a estratégia, a engenhosidade Eles são os guerreiros dos Goblinóis Então eles se organizam em castas Eles se organizam hierarquicamente Por essas habilidades Pela força, pela engenhosidade Pela sua capacidade até de liderar os Goblins Nas suas forças, nas suas batalhas O chefe máximo dos Goblinóis Dos Rob Goblins Será um senhor da guerra E uma grande característica disso É que ele não vai estar no campo de batalha O que ele valoriza é a estratégia É a glória da vitória Através da organização dessas forças Então, como nós estamos falando de dungeons Você não vai encontrar dentro de uma dungeon média De uma dungeon pequena Sim, o da guerra Um Goblin com armadura completa Com itens mágicos Com grande capacidade destrutiva Com uma guarda pessoal Você não vai encontrar isso facilmente Você pode até encontrar Mas vai ser uma situação em que você vai estar Encontrando um grande vilão Então, não faça isso de qualquer jeito Desde que esse encontro Ele faça parte de algo maior Para a sua história De algo que vai ser a construção De um grande vilão Sabe? Do... Daquele personagem Que está ali na sua história Que talvez ele não seja O grande vilão final Mas que ele é o general Daquele vilão Porque ao longo do vídeo Você vai perceber Que existem criaturas mais poderosas Que estão agindo Ou que podem estar agindo Por trás desses Goblinones Tá? Dentro dessa escala hierárquica De vilania De maldade De desejo de nominar aquela região Ou o próprio mundo conhecido Tá? Então Os Rob Goblins Você dentro dessa dungeon Para personagens iniciais Você vai colocar Um Rob Goblin Dois ou três Rob Goblins Dependendo da quantidade De Goblins Que você vai colocar Para que eles comandem Eles não vão ser A grande massa Para ser É... Batalhada contra Para que os personagens Eliminem esses monstros Tá? A grande massa Serão os Goblins Né? E eu já falo sobre eles Bom, os Rob Goblins Eles têm essas características De liderar pela força De valorizar a engenhosidade E sim Eles mandam nos Goblins E o Goblin Que não responder Normalmente responde O resultado disso É a morte Então Os Goblins Eles são impulsionados Pelo medo Para a frente de batalha Tá? Então Esse foi o Rob Goblin Vamos ao próximo monstro Então pessoal Dando continuidade Ao nosso vídeo Sobre criaturas Que podem utilizar O Abadangelo Como O Covil Como O Morada Como O local para guardar Os seus spoilers De batalhas Nós estamos falando Sobre Os Goblinóides A gente falando Sobre os Goblins Falando sobre Os Rob Goblins E Agora eu queria falar Para vocês Sobre As criaturas que podem Comandar os Só Rob Goblins Essas criaturas Elas são Muito diversificadas Tá? Você pode ter Um Droll Você pode ter Um DLH Você pode ter Um Man Maligno Essas criaturas Que dominam Os Rob Goblins Elas vão ter Necessariamente Que ser Inteligentes E provar Que são capazes De dominá-los Os Rob Goblins São criaturas Que valorizam A estratégia A força Como já foi falado Então Esse ser Maligno Ele vai ter Que dominar Esse Rob Goblin Através Ou de magia Ou De um grande De uma grande Habilidade De uma grande Capacidade militar Então Não vai ser Qualquer criatura Maligna Que vai conseguir Dominar Um Rob Goblin E esse Rob Goblin O respeitar Ou seguir Ao ponto De dominar Um grupamento De Goblins E esse grupamento De Goblins Servia Aos propósitos Hierarquicamente A esse ser Maligno Tá Tendo em vista A A ideia De que essa Dungeon Vai ser Utilizada Em Histórias Para personagens Capítulos de campanha Para personagens iniciais Muito provavelmente Essa criatura Maligna Ela vai ser Apenas Mencionada Você Vai encontrar Um símbolo Dessa criatura Num Pedaço De couro Carcunido Grudado Em alguma barraca Dos Goblins Ou com Um estandarte Precário Lá na entrada Da caverna Ou Como Era representado O olho De sauro Pintado Nas Vestes Nas armaduras Dos Orques De Badu Tá Então Essa criatura Maligna Ela pode Utilizar A Dungeon Como uma entrada Para o seu reino Subterrâneo Essa criatura Maligna Pode Utilizar A Dungeon Como O O Esconderijo A A parte Que esconde O portal Que vai Para o seu Castelo Para a sua Torre Então Essa ideia De que existe Um vilão Maior De que existe Algo Mais Poderoso Não precisa Necessariamente Aparecer Na Dungeon Mas os seus sinais São muito importantes Que estejam lá Porque isso Ajuda a dar Profundidade A sua história A sua aventura Levando em consideração Que desde o começo Estamos falando Sobre Uma Dungeon Que não seja Algo aleatório Que não seja Só um enchimento De linguiça Um capítulo Qualquer Lá Porque vocês Estão meio Sem ter o que fazer Então se permita Ter um tempinho Para preparar A sua Dungeon Para pensar Nesse personagem Que é um personagem Que não vai aparecer Para os seus personagens Enquanto eles forem De nível inicial É um grande vilão Quando você dá o trabalho De ir lá Soltar a bola de fogo Invocar criaturas Extraplanares Demônios Para lutar Com o personagem De primeiro nível Os personagens De primeiro nível Se no nível Estão matando Goblins Mas esses Goblins Servem a alguém Aquele Rock Goblin Ele pode ter Um bracelete Ele pode ter Uma luva Uma adaga Algum item Que seja Melhor Mais bem trabalhado Ou mesmo Se você quer Dar no primeiro nível Algo que seja Realmente motivador Um pequeno item mágico Ou seja Um bônus Muito pequeno E esse item Ele vai trazer A marca Daquela criatura Mais poderosa Que comanda Toda Aquela Aquela Hierarquia Que já foi mencionada Então pessoal Esse vídeo Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê o seu like Inscreva no canal Contato com seus amigos E você nos encontra Nas redes sociais Nós estamos no Facebook No Instagram Aqui No Youtube Alguns dos nossos vídeos Estão no Twitch Então se você gostou Deixe aí o seu like Fortalece nosso canal E até a próxima Tchau Tchau Tchau.